Olá! Hoje eu vou falar sobre glaucoma. Então vai dando um like e se você for novo por aqui, curta o nosso canal para ter mais dicas de saúde como essa. O glaucoma é um grupo de condições que afetam os olhos e que danificam o nervo óptico, que é o nervo da visão. Esse dano é causado frequentemente pelo aumento da pressão dentro do olho, mas nem sempre. Glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo e pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em idosos. A forma mais frequente de glaucoma não dá sintomas ou avisos. O estrago é gradual, então você não vai perceber uma mudança na sua visão até um estágio avançado. Glaucoma de ângulo aberto é o tipo mais comum de glaucoma. Tem causa desconhecida e tem uma maior propensão de ter histórico familiar. Quais os fatores de risco para glaucoma? Ter pressão alta intraocular ou ter mais de 60 anos, ser afrodescendente, ter o histórico familiar de glaucoma, ter diabetes, pressão alta ou cardiopatia, ter miopia, ter tido traumas oculares e também menopausa precoce ou uso de corticóides. Quais são os sintomas do glaucoma? Pode variar desde assintomático, ou seja, sem sintomas, como também podem ocorrer defeitos no campo visual, como pontos cegos, dores de cabeça intensa, dor no olho, náuseas e vômitos, visão borrada, olhos vermelhos e algos. Mas não espere por sintomas, porque, como eu falei, pode ir desenvolvendo devagar e você pode ficar cego antes de ter ideia que já tem o problema. Por isso, é importante uma consulta regular com o oftalmologista. A Academia Americana de Oftalmologia recomenda que a medida de pressão intraocular seja no mínimo a cada 4 anos, a partir dos 40 anos, se você não tem histórico familiar, ou a cada 2 anos, se você tem mais de 65 anos ou tiver histórico familiar de glaucoma. E a perda de visão devido ao glaucoma não pode ser recuperada. Por isso, é tão fundamental consultar um oftalmologista para medir sua pressão intraocular. Se o glaucoma for diagnosticado cedo, a perda de visão pode ser prevenida. Meu nome é André Wander, cardiologista. Entre no nosso site, curta nossa página no Facebook e também no YouTube e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado!